Estou sempre no jardim Os filhos que tiveram têm netos Os netos nova infância renascida São dois velhos que se abrigam na ternura E que tecem com ternura toda a vida Ai, ai, eu veste-lhe um casaco a mão chegado Ela põe o cascó num doce jeito E vão de braço dado lado a lado Baleçando o amor de encontrar o peito Quem toda a vida amor nunca envelhece São jovens estes velhos do jardim Amor é este amor que permanece Desde o primeiro beijo até ao fim Estou sempre no jardim à beira cais Um buzo de ternura em cada olhar E à volta saltam putos e pardais Eles saltam a saudade a recordar Ai, 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 ai Os filhos que tiveram têm netos Dos netos nova infância renascida São dois velhos que se abrigam na ternura E que tecem com ternura toda a vida Ai, ai, eu veste-lhe o casaco a dois chegado Ela põe o cascou num doce jeito E vão de braço dado lado a lado Baloiçando o amor de encontrar o peito Em toda a vida amor nunca envelhece São jovens estes velhos do jardim Amor é este amor que permanece Desde o primeiro beijo até ao fim Quem toda a vida amor nunca envelhece São jovens estes velhos do jardim Amor é este amor que permanece Desde o primeiro beijo até ao fim Amor é este amor que permanece